Vamos aqui trocar corrente de comando da BROS 150 2008, mas qualquer 150 é o mesmo procedimento. E olha aqui o parafuso, qualquer coisa você pausa aí. E olha aqui o parafuso da tampa primeiro. E olha aqui, tem que sacar o volante. E olha aqui. Eu vou arrancar aqui a tampa e volto com o vídeo para vocês aí. E olha aí galera, voltamos aí. E aí galera, vamos abrir aqui a tampa, bote sempre um negocinho aqui embaixo que vai vazar óleo. Para não melar o chão não é louco. É uma lenda. Olha aí galera, olha o magneto aqui. Agora vocês vão tirar essa porca aqui para sacar o volante. Olha aí essa porca aí. Vou pegar a ferramenta aqui e aí eu volto com o vídeo aí para vocês. E aí galera, voltamos aí. Voltamos aí galera, aqui a ferramenta. Tudo tem que ter ferramenta especial. Vou pegar uma ferramenta aqui para tirar o venho ruim das peças. Venho ruim. Olha aí. Coloca aqui é. Vou pegar a chave aqui. Salve, salve galera. Olha. Olha. Rasgando aí. Para ela lembrando aí de curtir e compartilhar o vídeo aí. Inscreva no canal para ajudar a gente aí. Para a gente incentivar a gente vir com mais vídeos. Aí. Vou encaixar uma posição aqui. Vou colocar isso aqui. Vou colocar. E vou colocar. E aí. OWSCA até o fim. Porque se não. Pode aluir a rosca aqui da ferramenta ou do Magneto da motora aí. E aí é prejuízo para vocês aí. Se tá vendo com essa aqui, é. Não faz demais. . . . Aí galera, saiu o Magneto aqui com um pari fresco Chegou um pari fresco aqui Chegou o namorado dele, gente Aí galera, aqui Aí uma pecinha Como não tem placa de partida Porque não tem partida, né? É película Então só eu tirar isso aqui Aqui você já pode ter acesso a corrente Os guias, o tensionador Essa aqui já tem que pegar uma folga Quando eu vou mostrar pra tirar aqui essa engrenagem aqui Aí eu mostro pra vocês